Vamos lá, interpretação do vídeo de ontem do Almir tomando chimarrão, tomando chimarrão Segura aí Respira o fundo, não, ele não riu, volta, ele não riu Ele respira o fundo Gravando Volta, 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 take 3, take 3, take 3, ação, gravando Ele já sofreu, porque eu estava de uma encenação. Ele estava de uma encenação, ele estava de uma parede. De novo, vai para a Ju ver, vai, vai, vai. Não dá, não dá, meu.